E a vitória de Jair Bolsonaro do PSL no segundo turno também foi destaque no programa A Notícia de Frente. O recado das urnas ontem foi um recado muito claro, ou seja, o povo brasileiro resolveu apostar em Jair Bolsonaro, apesar do temor que existe em relação às posições que ele poderia vir a assumir, mas o eleitor brasileiro fez o seguinte, olha, você está propondo fazer mudanças, nós vamos dar o voto de confiança, então agora a bola está com Jair Bolsonaro. E é preciso dizer também o seguinte, em relação a outros presidentes eleitos na história recente do país, ele chega com melhores condições, a primeira delas, a primeira delas. Muito, mas muito bom que um governante, um presidente da República, um governador, um prefeito, quem faz parte do Poder Executivo não se eleja, não se eleja estando metido num emaranhado de acordo com os grandes partidos, ou seja, com os políticos tradicionais, com os políticos carreiristas, porque depois que é eleito esse prefeito, esse governador e presidente, eles vão lá e loteiam a estrutura administrativa do governo com os seus apaniguados. Então, Jair Bolsonaro chega com uma condição um pouquinho melhor em relação aos outros governantes que foram eleitos. Tudo bem, a gente sabe que ele vai precisar de montar aí, pelo menos, uma base para poder governar o país, porque a gente sabe que sem se montar uma base, o país fica ingovernável. Não estou querendo usar aquele palavrão que os políticos adoram usar, Olha, para ter governabilidade, porque isso acaba tendo um outro sentido, no que nós temos assistido no país, governabilidade tem um símbolo, é um grande balcão de negócios, onde os políticos vão lá, negociam emendas, as famosas emendas parlamentares para votar a favor de um projeto do governo, eles sempre querem alguma coisa em troca.